E no mercado de trabalho a competitividade é sempre alta. Tem muita gente que sonha em transformar uma vaga temporária em efetiva e assim garantir todos os direitos de um trabalhador com carteira assinada. Nós convidamos a Cláudia Chieregati, especialista em recursos humanos, para dar algumas dicas aqui para quem sonha com registro na carteira de trabalho. Boa tarde, Cláudia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, Cláudia, a gente começou falando sobre essa questão do trabalho temporário. Realmente é sempre uma grande oportunidade. O que a pessoa precisa para tornar essa vaga uma vaga efetiva? Primeiro e principalmente, ela precisa deixar claro que ela tem essa intenção. O contratante ou seu chefe imediato deve saber que ela pretende ser efetivada. Então, informar é o ponto de partida. Em seguida, envolver-se bastante com a empresa, mostrar interesse, buscar conhecimento sobre a empresa e sobre o trabalho que ela está desenvolvendo, ter uma atitude positiva e cumprir o básico que é importante. Pontualidade, subordinação, disciplina. Tudo isso faz com que as chances de efetivação se aumentem. De fato, essa parte comportamental faz toda a diferença, né? Sem dúvida. A atitude do temporário faz com que ele seja um grande candidato a se tornar efetivo. Sabemos que 30% dos contratados como temporário acabam por ser efetivados. Muitas vezes não imediatamente, mas surgindo uma vaga efetiva, mesmo que ele já tenha se desligado da empresa, ele poderá ser o primeiro a ser chamado. Por isso, ele não precisa perder a esperança se ele terminar o contrato e sair. Porque se ele teve uma boa atitude, um desempenho bom, produtivo, ele deverá ser o primeiro a ser chamado. Então, não querendo desanimar as pessoas, porque é muito pelo contrário, a gente quer aqui animar para que as pessoas realmente vejam as oportunidades, não é? Mas a gente sabe que com a crise diminuiu muito esse tipo de oferta, não é? Diminuiu, sim. A gente, a expectativa sempre foi mais alta, mesmo para o final do ano, nós já tínhamos uma expectativa menor e a contratação de fato ficou menor do que a expectativa. Mas a retomada do mercado, ela traz primeiro oportunidades temporárias. As empresas, o comércio, no geral, ainda inseguros com a reação, se haverá ou não, se será definitiva ou temporária, optam por contratar pessoas temporárias. Resolve-se a situação na hora, mas se tudo der certo e se a produção continuar e o mercado reagir, efetiva-se esses temporários. E agora, vem chegando aí a Páscoa, né? Você acredita que novas vagas irão surgir nesse momento? Sim. É a segunda melhor data para a contratação de temporários, a Páscoa. A produção já começou, quer dizer, as empresas já estão começando a produzir. A gente sabe que passou o carnaval, já começa o trabalho todo de Páscoa, né? Já começou a sinalização de algumas possibilidades de vagas. Então, algumas oportunidades surgem já a partir da próxima semana. Bom, vamos falar um pouco também de outros trabalhos. Páscoa, hoje em dia, quem perde o emprego, quanto tempo tem demorado em média para se recolocar no mercado? A gente tem visto que a média para recolocação é de oito meses. Quando falamos em média, significa que alguns entram antes, outros muitos depois, muito depois. Mas buscar trabalho também é um trabalho. E as pessoas precisam ter consciência disso. Elas não podem ficar em casa esperando. Elas têm que estar cuidando do network, falando com todas as pessoas que elas conhecem, divulgando o que elas estão buscando e continuar diariamente uma rotina de busca. Seja virtual, porque funciona muito hoje, ou presencial. Vai até os locais, fala com as pessoas que você conhece, Atualiza sempre o seu currículo, que é um documento vivo, tá? Você tem que alterá-lo à medida que surgem novas oportunidades. Enfim, trabalhar em cima da sua recolocação. Muitas vezes fica difícil a pessoa fazer cursos, até pela questão de não ter um salário e tudo mais. Mas essa qualificação é muito importante nesse momento, né? É importante, mas ainda é importante a atitude do profissional ou do candidato, tá? De fato, se você não tem renda, como é que você vai buscar a qualificação? Porém, é mais importante que você tenha qualificação naquela atividade que você já está desenvolvendo, do que você buscar uma qualificação sem ainda saber se vai poder aproveitá-la, né? Por isso, trabalhe a sua atitude, a sua autoestima, enquanto você estiver trabalhando sua recolocação. É bem o que você falou, né? Que é procurar trabalho dá trabalho, né? Dá trabalho, sem dúvida. Então, Cláudia, e quais são as perspectivas para esse ano agora? Nós percebemos, já no início do ano, no mês de janeiro, que a indústria está reagindo. Nós temos o setor sucro-alcooleiro aqui na nossa região, que atualmente está na entre safra, o que movimenta muito a área de manutenção, ok? Então, muitas empresas estão fazendo a manutenção nas usinas e geraram muitos empregos. Percebemos que Birigui também já sinaliza o início de uma reação, já existem algumas vagas em aberto. Tudo começa pela produção, mas sabemos que dando certo, absorvendo, o mercado absorvendo aquela produção, começam a surgir vagas de especialistas, no escritório, gerencial e tudo mais. As perspectivas, por hora, são boas. Tomara que tudo se confirme. Ai, que boa notícia, então, Cláudia. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui. E sempre que tiver novidades nesse sentido aí, conta pra gente, pra gente contar pra todo mundo. Combinado, é um prazer. Estarei sempre à disposição. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço.